Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! São Francisco do Ponte, presidente e regente, Roque Apolônio, vice-regente, Josemar Mariado, e estudante e evitante, Marcos Lopes, em um total de 48 componentes, títulos, campeão em federal, campeão em minimal e campeão em top da luta! Agora, com vocês, vamos vocês, o Jacket, em Jucarito! O Jacket, o Jacket, o Jacket, o Jacket, o Jacket! O Jacket, 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 o Jacket Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.